Ai, fora das costas! Buenas noches! Eu sou Irmanoculo Está entrando no ar Hablando La Verdad Há quanto Tiempo eu não vinha Acá Hablar com meus irmãos Brasileiros Jajaja Estava com saudade Esta noite Nós vamos falar Do Sudamericano Sub-20 Bom, eu penso Que todas as competições Que são sub- Alguma coisa Brasileiros Obviamente favoritos Visto que Brasileiros são Sub- Desenvolvidos São Sub- Nutridos São Sub- Intelectualizados E são Sub- Etc. É verdade É verdade Que nós Argentinos Não temos tradição Em competição Sub- Nós só temos tradição Em competição Hiper Pero mesmo O Brasil Sendo favorito Contra Nosotros Piquitucho Pico rucho Argentinozinho Que mandamos Para o Sub-20 E Brasil Como todos sabem Foi com Droguipinha Neymar Os grandes Crackers De futebol mundial De atualidade E nós A gente Não mandamos Nosso pico rucho Nosso piquitito Para jogar Con os monstruosos Con os genios Do Brasil Resultado De la partida Ja 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 2 a 1 Argentina Não é possível Donde está Neymar É o monstro É o neymonstro Eu não vi Eu não vi Solamente Iturbe Iturbe Que é Lo Nuevo Leonel Messi Lupa Brasil Lupa 2 a 1 Argentina Ah Eu só abro É a vida Ai E pula nas costas